Longe da terra, longe do seu lugar, vai levando o meu grão, a sua terra tal, a sua grande serenal. É triste que vivem assim, mas quando vem a saudade, já o saudade chega longe do céu, vai levando o meu grão, vem o pé, vem a lutar, há no seu pé, o sonho seja final. Longe da terra, longe do seu lugar, vem a lutar, há no seu lugar, vai levando o meu grão, vem a lutar, há no seu lugar, vai levando o meu grão, vai levando o meu grão, vai levando o meu grão, vem o seu lugar, vai levando o meu grão, O alzalho e o alzalho A luz do cheiro Vai vir a glória por lá Para entender E o dia para voltar A luz e o bem O sol e o sancho a final A luz do que a luz do que É em porto da Mossex Tchau, tchau. Amém, amém, amém.